Eu sou boa noite do Senhor, viver com todas que vier Eu tenho meu amor, meu único amor Tareta, eu tenho meu amor Tareta, eu tenho meu amor Tareta, eu tenho meu amor É meu amigo vascaíno Um casaca no seu coração Que Deus possa abençoar as nossas vidas E mais um vídeo pra gente dar ênfase Aos principais assuntos do noticiário esportivo Do clube de regatas Vasco da Gama E vamos falar muito aí sobre o atual momento O qual o Vasco da Gama vivencia Você tá chateado? Você tá chateado? Se você tá descontente Se inscrevam aqui no nosso canal Agora, eu sei que a maioria de vocês Que são apaixonados pelo Vasco da Gama E vocês estão descontentes Que vocês não aceitam o momento Que o Vasco da Gama está passando Apesar disso, ontem O nosso senhor Tava bebendo Tava comendo Tava na festa da FED Ao som de Bebeto É Mo É Na É Li É Zá Ele tava lá ontem O nosso senhor Lúcio Barbosa Ao invés de trabalhar A gente vai colocar o vídeo aqui E vamos passar A situação do Vasco da Gama Nessa janela Que é uma situação de chacota É uma situação vexatória E, cara O Vasco tá indo Por um caminho muito complicado Às vésperas aí Da estreia do Campeonato Brasileiro Contra a equipe do Grêmio E será que o Vasco anunciou O patrocinador O diretor executivo de futebol Nosso senhor tá lá É Mo É Na É Li É Zá É Tava lá Domingo de sol Tava lá Na festa Vamos lá, pessoal Pro nosso vídeo aí Vamos lá Seguinte Isso aqui são as imagens Ontem Do nosso senhor Ele esteve na festa Lá de comemoração Da Ferg Ontem O senhor Lúcio Barbosa Conforme vocês estão vendo aí Ele tá ali, ó Dando gargalhada Ó, vamos colocar aqui, ó Ó Ele tá ali dando gargalhada Rapaz, tu acha que um sujeito desse Tá preocupado com o Vasco? Tu acha que um sujeito desse Tem algum compromisso com o Vasco? Ó Vamos continuar aqui colocando, ó Ele tá lá, meu irmão E ele tá lá Enquanto você, torcedor do Vasco Tá chateado Ele ontem foi pra festa da Ferg Ele foi receber premiação Da quarta colocação do Vasco da Gama No campeonato estadual Ah, meu irmão É muito ruim É falta do que fazer Vai trabalhar, senhor Lúcio Barbosa Vai trabalhar Ontem O empresário aí Do tal do Caique Tomara que não venha pro Vasco O empresário do Caique Foi E disse publicamente O seguinte Que tinha marcado uma reunião Com o Vasco da Gama E o Vasco não deu resposta E o nosso senhor Tá lá É Mo É Na É Li É Zá Rapaz Que que ele foi fazer lá É vexatório É vexatório Foi representar o Vasco Representou o Vasco de que, rapaz? Eu fui acompanhar o Pitão Você tem que estar na Ferg, rapaz Pra cobrar representatividade Lá com o Rubens Lopes Você é pra estar lá na CBF Cobrando uma arbitragem decente Pra estreia do campeonato estadual do Rio de Janeiro Enquanto você tá aí fazendo É lacração Tá o Vasco da Gama aí, ó Três meses Três meses Sem patrocinador master É o único clube no Brasil Que tá sem patrocinador master E um senhor brincando Indo pra festa Vergonha E pior E pior Há 19 dias Vai pra três semanas Que não tem um diretor executivo de futebol Então não posso aceitar Que esse cara esteja rindo Às vésperas de um campeonato brasileiro Onde o Vasco da Gama tá tomando toco pra todo mundo Onde o Vasco não consegue trazer Emmanuel Martinez Onde o Vasco vira chacota Com insistência de Marlon Freitas Marlon Freitas Marlon Freitas E não consegue trazer rigorosamente ninguém Então meu irmão Não contrata ninguém Não faz nenhum tipo de contratação decente Então cara É assim Você torcedor do Vasco Você tá aí chateado Enquanto você tá chateado Quem tinha que cobrar Não cobra Porque vai lá Vai fazer entrevistinha Coisa e tal O senhor que tinha que trabalhar Tá brincando Tá brincando Mas eu teria vergonha Seu Lúcio Barbosa Vergonha Como se não bastasse o seu Josh Não aparecer aqui no Brasil Eu teria vergonha do senhor Se eu fosse o senhor Eu teria vergonha na cara De comparecer Numa festividade Que o Vasco foi eliminado Por Nova Iguaçu Aí ontem O que que acontece Eu espero que o senhor Pedrinho Tenha coragem De ir até o final Com essa situação De expulsar essa empresa Do Vasco da grama Ele ontem Porra Esbravejou Lá na entrevista Lá com o Dieguinho Coisa e tal Falou que porra Que ele cobra Internamente Falou que ele Como 30% Ele tem o direito De saber O que que tá acontecendo Eu espero que você Pedrinho Vá até o final Com essa situação E expulse Essa empresa Do Vasco da grama Vamos pra metade Aí da janela Vamos pra metade Da janela Hoje é dia 9 Nenhuma concratação Até aqui 11 horas da manhã 11 horas da manhã Nenhuma concratação E o cara lá Ao invés de estar reunido Pô Com o empresário Ao invés de estar reunido Pô Pra trazer coisa boa Pro Vasco Tá em festinha É lamentável Que tá acontecendo No Vasco Certo E eu espero Já tem investidores Aí Nos bastidores Eu espero que essa empresa Suma do Vasco da grama Tão quanto Antes Tão em breve Pro Vasco Voltar a ser Vasco Porque do jeito que tá Tá difícil Vasco neles E a verdade Prevalecerá Valeu Meus amigos Tão em breve Tão em breve Tão em breve Tão em breve